Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui para mais um vídeo, porque é um tempo sem postar vídeo, muita correria aqui, vou tentar voltar com mais frequência para o canal e hoje nós vamos passar um pouquinho como que funciona a section list, eu estava fazendo um aplicativo para um cliente aqui e aí precisou de fazer essa troca de mensagens por dentro do aplicativo, então tem essa section list que eu estou separando a lista aqui por data, como funciona no whatsapp, por exemplo, então você vê que o título fica fixo aqui, olha, da data, enquanto você rola dentro daquela sessão, óbvio que se você tiver mais mensagens aí passa, isso aqui ia ficar lá no topo, então basicamente é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, espero que vocês gostem, bora lá para o vídeo. Então pessoal, já deixei aqui o projeto bem adiantado, porque o foco desse vídeo é só fazer só a section list mesmo, então basicamente o que eu tenho aqui, eu tenho um container, que é a safe air view que está abraçando tudo, coloquei a status bar, é clara, né, porque eu estou usando um tema mais escuro, tem uma header aqui que tem basicamente esse ícone de voltar, que não está nem funcionando, a imagenzinha do avatar, o nome, o visto por, aí eu tenho essa view que é o conteúdo, que é tudo isso aqui, né, e depois tem um keyboard, a voz de envio aqui para essa parte aqui do texto em si, do input para enviar mensagem, então aqui basicamente eu tenho um input, um ícone e pronto, para enviar, deixa eu até deixar preparado aqui esse input e aqui ele é vazio por padrão, pronto, então outra coisa que eu já tenho preparado aqui e é o foco do vídeo, né, deixa eu te ver, essa aqui é uma lista antiga, é a lista de mensagens e eu fiz de propósito ela ter estrutura mais parecida possível com o banco de dados, né, que normalmente, que na section list que a gente viu aqui, né, que a gente vai fazer, ela é agrupada por data, mas no banco de dados normalmente vai estar as mensagens lá, né, direto na tabela, né, não vai estar agrupado, não vai ter uma tabela de datas para eu buscar e isso é importante, a gente já entender como que eu pego uma listagem, né, direto do banco, né, de uma tabela de mensagens e eu agrupo por data para a gente fazer aquela section list, beleza? Então, bora lá para o vídeo. Então, a primeira coisa, aqui eu já estou buscando essa lista de mensagens, já estou deixando ela aqui num state, né, eu vou pegar agora uma biblioteca que eu uso bastante para fazer esse agrupamento, né, eu vou, é o lodash barra groupby, né, para você importar ela, né, no yarn você importa lodash.groupby e essa biblioteca é bem interessante para você fazer agrupamentos, né, é muito fácil de trabalhar e para você transformar, né, como eu já tinha dito, né, aquela API, né, isso aqui para um array agrupado por data é muito simples. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou pegar é um useEffect que é exatamente para eu atualizar a minha listagem na tela toda vez que a minha lista de mensagens toda vez que a minha lista alterar, eu quero usar aquela lista para renderizar aqui na minha telinha, né. Então, para eu criar a minha lista agrupada, eu vou criar aqui uma constante grouppad list, que é a minha lista agrupada, ela vai ser object nossa .values por que eu estou fazendo object.values? porque esse grupo é de list aqui, ele, esse groupby aqui, ele vai transformar a nossa lista em um objeto e aí quando eu pego o object.values, eu estou retornando ela para um array de novo, tá? Então, como que ele funciona? Groupby é uma função eu vou colocar o primeiro parâmetro, é o objeto que eu quero agrupar, então é o listMessage e aí uma função para cada n ou para cada i, eu vou colocar n e que eu vou retornar n ponto aqui eu tenho, aqui ó, um created at que é o, na minha fake API aqui é o, é a hora que a mensagem foi adicionada no banco é ponto substr 0 a 10 então, o que é isso aqui pessoal? isso aqui, olha, a lista agrupada minha, ela vai ser uma lista agrupada da minha lista, que eu tenho aqui já que eu peguei do banco de dados e eu vou agrupar por qual item da lista eu vou agrupar pelo created at isso que ele está fazendo, ele está pegando e agrupando por created at só que se eu agrupar por created at direto é, vai ter uma uma sessão para cada segundo, né? então, o que eu estou fazendo? se eu quero sessões por dia eu quero pegar só os 10 primeiros caracteres aqui, né? que são oito caracteres mais esses dois tracinhos aqui então, eu quero agrupar pelo início da minha data sem te tirando os minutos, né? os minutos e as horas então, basicamente, por isso que eu estou fazendo esse substring de 0 a 10 então, isso vai me retornar vai agrupar, né? por opa por data então, como é que ele vai funcionar? ele vai pegar aqui, olha, por exemplo 4, 2020 ó, 4 20 do 4, né? 20 do 4, 2021 os dois estão na mesma data 20 do 4, 2021 20 do 4, 2021 aqui, olha ele já vai agrupar no outro objeto ó 21 aqui, eu vou até mudar para 21 também para ter duas mensais no dia 21 então, pessoal tive que dar uma paradinha aqui mas já estou de volta então, vamos lá o nosso nós vamos ter que criar uma lista nesse formato aqui, né? o título e o conteúdo então, existe a section list e o formato que ela precisa é isso, olha é um array igual a uma flat list só que em vez ela é o array de objetos nesse objeto eu tenho o título e aí sim a data no nosso caso, esse data aqui vai ser as nossas mensagens, né? então, vai ser um array de objetos aqui para dar essa formatação fechar aqui então, basicamente nós vamos transformar essa lista que está nesse formato aqui para uma lista naquele formato que a gente precisa então, eu já fiz esse agrupamento da lista aqui, né? com o grupo o grupo by então, a lista ela já está um array agrupado por data só que essa array agrupada por data ele não tem aquele modelozinho do título e das datas ele só está, por exemplo nesse caso aqui como eu tenho na nossa API duas datas aqui, olha tem o dia 20 e dia 21 basicamente isso aqui está gerando um array de dois arrays no primeiro array vai ter as mensagens do dia 20 e no segundo as mensagens do dia 21 mas ainda não está na formatação que precisa então, para isso eu vou ficar vou fazer aqui um grupo grupo de list ponto macro vou mapear aquela lista e cada uma vai ser um dia então, eu posso colocar aqui dia ou qualquer vou colocar D aqui e aqui dentro eu vou deixa eu até criar uma variável aqui olha, para me facilitar var data recebe um array então, eu vou um array vazio que vai ser o meu a minha lista aqui no final das contas então, aqui dentro eu vou fazer para cada dia eu vou ter uma sessão então vou dar um let let section recebe e cada sessão eu tenho um título e uma um array com as mensagens em si esse título aqui eu não como eu falei o array ele só esse grupo ele só ele só juntou os arrays agrupados mas aquele aquele grupo não tem nome então eu que eu vou fazer vou pegar o array que está com as datas por exemplo o array que juntou essas mensagens aqui do dia 20 e eu vou pegar o título como o título aqui vai ser simplesmente a data da primeira mensagem daquele array então o título aqui vai ser eu vou usar o format deixa eu ver se eu já importei ele aqui deixa eu importar o format do datefns só para ficar bonitinho então aqui eu vou usar o format deixa eu copiar aqui uma o título meu vai ser um format aqui no caso não vai ser esse vai ser o dia então basicamente o que esse format aqui está fazendo eu estou pegando a minha a minha data certo que é essa data aqui da primeira mensagem daquele grupo de array estou pegando o created e estou formatando para aquele formato mais bonitinho esse ppp aqui vai estar tipo 20 de abril de 2021 então basicamente eu só estou eu tenho que importar o locale também aqui deixa eu pegar a importação do locale aqui esse pt então aqui eu já estou agrupando por dia certo então o meu data já é esse array que está vindo aqui nesse dia só que se eu colocar aqui o d aqui o data vai ser um array de um array e aí eu não quero isso eu já quero que o próprio d fique aqui espalhado aqui na minha data então eu faço isso aqui dou um spread operator e d então basicamente ele vai pegar as minhas mensagens vai tirar desse array que está agrupado e vai jogar direto aqui no meu data beleza se vocês ficarem com dúvida nessa questão de como que funciona o map o spread operator que não está tão focado no conteúdo desse vídeo deixe essas perguntas aí que eu posso fazer vídeo específico sobre tratamento com array reducer map o spread operator esse object .values tem muitos recursos no javascript que ajuda a gente trabalhar com esse tipo de informação então basicamente aqui assim que eu criar uma sessão aqui o que eu tenho que fazer eu tenho que vir aqui e dar um push jogar essa sessão aqui no meu data principal que depois vai ser minha lista então basicamente é só colocar aqui data .push section e pronto nosso nosso array já está pronto só preciso agora de colocar ele na própria lista de mensagens aqui olha eu não eu vou mudar essa lógica aqui né eu preciso que isso aqui execute como a lista minha de mensagens ela já está preenchida aqui de início eu não vou jogar ela aqui no no use effect até porque eu não posso fazer isso porque como eu vou dar um set aqui olha imagina que eu vou fazer isso aqui set message list não set list message na verdade né e eu vou colocar aqui o data ou seja agora eu coloquei ela no meu estado e se eu colocar o próprio list aqui como como parâmetro aqui olha isso aqui vai gerar um loop infinito porque toda vez que isso aqui mudar ele vai chamar isso aqui vai alterar a lista e não é isso que a gente quer então depois a gente trata a melhor forma para colocar isso aqui em funcionamento né criar uma função separada e chamar ela no effect de acordo com a necessidade então pronto agora eu já posso trabalhar na minha section list então eu importo ela aqui opa só section list coloco ela aqui então agora nós vamos setar os parâmetros aqui da section list eu posso ter uma referência que depois eu vou até eu não vou usar nesse vídeo mas depois eu explico porque eu colocarei uma referência o meu sections vai ser o meu list message que é a lista de mensagens eu vou ter o mesmo render item igual na eu vou colocar o case tractor também aqui né que vai ser item string item ponto id até aqui é tudo igual a flat list né o render item também opa opa deixa eu chamar de render message e passo o item então já cresço a função aqui pra não dar erro né e aí eu tenho o render o render section reader né isso aqui que é aí onde que eu vou renderizar como que vai o título da minha mensagem vai ficar então eu vou colocar primeiro um um texto mesmo né mais simples então é a mesma coisa do negócio ela recebe um 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 section aqui eu tenho item aqui vai ser section esse section ele tem um title que é o que a gente vai usar né então esse section aqui ele tá pegando o objeto inteiro que fosse como se fosse o item aí eu tô pegando só o title desse item aqui e aqui eu já posso retornar né o que eu vou colocar por enquanto só um texto mesmo e o texto vai ser o próprio title depois nós vamos formatar isso bonitinho e no render message eu também vou colocar por enquanto só um texto é return e o texto vai ser o item ponto deixa eu ver como é que eu chamei aqui message e aqui pessoal tá dando um errinho por quê o que acontece eu tenho aqui olha a minha igualzinho na flatlist a section list ela tá recebendo esse array aqui do list message só que eu iniciei ele aqui olha com o meu próprio fake API não pode porque o fake API tá num outro formato né então eu tenho que iniciar aqui como um array vazio né e depois que esse array vazio depois que eu já tiver o agrupado aí sim eu seto a mensagem então aqui em vez de ser list message vai ser o message list aqui da API agora sim e aqui também ó o creator diet também tá errado aqui né é assim então se eu salvar aqui agora teoricamente já veio a listagem aqui tá preto mas já tá por nome ó já tá aqui olha 20 de abril tem 4 mensagens e dia 21 tem 2 mensagens nós vamos formatar ela pra ficar bem bonitinho aqui então a primeira coisa que eu vou formatar aqui é esse o título aqui né que é o o nosso item principal aqui digamos assim né vou colocar view e aqui uma outra view fechando então aqui eu vou chamar de style styles.title container e aqui vai ser styles.title text então vamos lá eu vou pegar umas formatações prontas aqui tá pessoal pra gente não não agarrar com com esse tipo de de coisas na verdade eu vou chamar de section title title e aqui a cor vai ser branca e aqui vai ser section title então cadê eu vou pegar um negócio pronto e o background dele deixa eu testar aqui um testar pra si mesmo 41 41 41 então olha já ficou bem legalzinho e ele já e esse section list ele já faz aquele esqueminha né de quando está rolando a lista o título fica ali olha por cima tá vendo ele já ele já faz aquele trabalhozinho já bacana né então agora a gente tem que basicamente formatar as mensagens e aí eu também já vou pegar uma formatação prontinha aqui pra gente não agarrar tempo com a mensagem né primeiro eu vou fazer uma condição aqui olha if né item ponto from porque aqui eu vou ter que ver se a mensagem é minha ou é pra mim né então uma das duas vai ser eu vou considerar que eu sou id1 aqui né porque eu não vou tá fazendo nenhuma validação de usuário nem nada então se o item ponto from foi igual igual a um significa que a mensagem foi eu que enviei tá e aqui o senão eu vou considerar que a mensagem que a outra pessoa já enviou considerando que o chat ele já vai buscar mensagem só entre duas pessoas e uma vai ser serei eu né então aqui já tá tranquilo dessa forma então se foi eu que enviei eu vou retornar vou colocar aqui from me e se não vai ser um form aqui né digamos assim então belezinha funcionando item ponto mensagem item ponto create ou é create yet que também tá errado e aqui eu fiz o diferente né substring aqui é pra eu saber só a hora né depois nós vamos mostrar isso aqui também e eu já vou também copiar essas formatações aqui das mensagens vou mudar basicamente só as cores né aqui é from aqui vai ser o for me e esse aqui vai ser o from me então beleza então essa é a mensagem deixa eu ver como é que é no whatsapp aqui mais ou menos a coloração então se a mensagem foi eu que mandei ela vai ser meio que um verde eu vou usar esse um verde aqui deixa eu pegar um verdezinho rápido aqui esse verde aqui vou importar aquelas larguras né que a gente faz já fez em vários vídeos não vou não vou do próprio dimensions né pra pegar a largura da tela então aqui importo o dimensions vai dar um errinho aqui mas não vão chegar lá por causa dessas cores que estavam padrão aqui e aqui então ó já formatou as mensagens agora só os textos né que tem que ser branco e eu vou formatar os textos agora também eu chamei de message texto e de hour né então vamos jogar ele aqui o message texto a única coisa que vai ser que vai ser branco e a hora opa e a hora vai ser claro mas não vai ser branco vou colocar deixa eu ver acho que pode ser mais escuro um pouco acho que já tá legal tá vendo ficou normalzinho olha quando você puxa aqui ele já segura lá o a mensagem lá em cima então pessoal é basicamente é isso eu não vou fazer essa função aqui de postar mensagem basicamente quando você posta uma mensagem você enviaria isso aqui pro banco de dados né envia pro banco de dados e o banco de dados como nosso aqui nosso próprio array ele atualizaria e você pegaria mensagem de volta e você pode usar um ref né uma referência pra você fazer a rolagem da lista pro final e como que você faz essa rolagem da lista pro final o section list tem um uma função que chama scroll to location né eu não vou trabalhar nela nesse vídeo pro vídeo não ficar muito grande então você vai colocar é o o número de sessões que você tem porque aqui nós temos duas sessões então vai ser minha sessão 0 e 1 então eu quero na minha sessão 1 e eu coloco na minha última mensagem por exemplo a minha mensagem aqui também é 0 e 1 então eu vou sempre quando eu quiser scrollar aqui eu vou scrollar pra mensagem 1 sessão 1 mensagem 1 que é a última que eu tenho então eu pego eu pego aquele meu array de dados né pego minha última sessão e última mensagem e dou um scroll pra aquela location beleza então não tem muito segredo também não aí dá pra pegar bem lá pela documentação do section list agora uma coisinha que dá pra adicionar que essa view aqui tá até diferente da de cima é aquele é aquele ícone né de visualização então basicamente eu vou colocar um ícone aqui um ícone o nome dele se não me engano é check all eu acho que é assim vamos testar aqui né size vou colocar 22 e color eu vou colocar um objeto aqui por enquanto vou colocar blue porque a gente só tá testando se esse ícone vai funcionar primeiro então é esse ícone mesmo esse nome mesmo é essa view aqui eu vou ter que fazer um estilo nela eu vou colocar em linha aqui só pra ficar mais rápido então flex direction hall e um align itens baseline que eu quero que alinha pela base do ícone né e como ela tá flex né eu tenho que dar um align self aqui nele align self end pra ela ir pro final da linha né e o ícone também é interessante que ele fique depois do do texto de horário aí vai ficar melhor no ícone aqui eu vou agora fazer uma uma verificação né então se o item ponto é vamos ver qual é o status né vou colocar status igual igual a 2 eu vou colocar essa cor aqui né aqui tá de visualizado digamos assim se não eu não vou fazer todas as opções né eu vou colocar só bem simples mesmo pra gente só ver as possibilidades aqui né e se não eu vou colocar um cinza também aqui mais mais claro que vai ser o meu aaa então tá tudo visualizado vou diminuir um pouquinho do tamanho desse ícone vou colocar 18 e vou colocar um style nele aqui também acho que 10 foi muito vamos colocar 5 então beleza acho que pode diminuir ainda um pouquinho mais o ícone e aí acho que tá perfeito e aí eu posso pegar uma mensagem aqui por exemplo essa última mensagem aqui vou colocar como não visualizada né que foi essa ainda está online vou colocar aqui o status dela como recebido mas não visualizado ela ficou com o ícone lá de outra cor então bem simples pessoal espero que vocês tenham gostado que tenham aprendido eu acho bastante interessante usar essa section list e é isso aí compartilha o vídeo continua dando força no canal aí e até a próxima valeu